Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Funcionários do Instituto Rio Grandense do Arroz de todas as regiões produtoras do Estado se reuniram em Assembleia Geral Ordinária na terça-feira, 28 de março, em Porto Alegre. No encontro, foi reiterado o descontentamento dos servidores em relação aos salários e as condições de trabalho. Ao todo, 170 trabalhadores estiveram presentes na Assembleia, realizada no refeitório da sede do IRGA em Porto Alegre, para pressionar o governo estadual a atender às demandas. Propostas foram apresentadas, inclusive a de uma paralisação total das atividades, que foi rejeitada pela maioria. Segundo informações, a rotina de trabalho será mudada e ficou decidido várias mudanças. Haverá suspensão da utilização de bens e equipamentos dos funcionários a serviço do IRGA, como carros, computadores e telefones. Está cancelada a emissão dos boletins informativos da atual safra, assim como a divulgação dos resultados dos projetos 10+, e Soja 6.000. E também estão suspensos os protocolos de pesquisa encomendados por terceiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí